Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você, para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. A TN Sensitiva faz novas previsões e faz um alerta para o segundo turno. Pode dar ruim, confusão, brigas, mortes. Assiste a previsão da Lene, mas antes, deixa aí nos comentários para a gente fazer a nossa pesquisa. Você é Lula ou Bolsonaro? Roda o vídeo da Lene, Sensitiva. Bom dia, doutora Fernanda Bernardo. Bom dia, mulher. Oi. E aí, gente, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Semana boa? A minha semana foi muito engraçada. Fiz a caras, como todo mundo sabe. Estou esperando aqui, quando eles mandarem para mim, quando que vai sair, eu falo para vocês, tudo certinho. Em seguida, fui para o Rio de Janeiro, gravei mais o Júnior. Tem muita previsão, tem muita conversa, entendeu? Foi muito bom, muito bom. Aí agora eu vou contar minhas aventuras para vocês. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu tenho algum problema em ficar muito perto do mar, sabia? Porque quando eu fui da outra vez, eu sempre fiquei longe. Aí a gente caminhava, porque eu sempre gosto de caminhar, meu negócio é caminhar. Então, da onde eu ficava até chegar no mar, dava assim quase um quilômetro. Aí, peguei dessa vez, fiquei num hotel que você descia dele, andava uns, acho que uns 200 metros. Você já estava na areia e tudo. Pensa numa pessoa que ficou ruim, foi eu. Meu Deus do céu, é uma agonia, aquela coisa ruim no meu coração. Tanto que eu não consegui nem tomar cervejinha. Tomei só água de coco. Fui para o aeroporto, tudo certinho. Lá no Santos Dumont, fiquei lá. Agradeço o carinho dos fãs, teve bastante fã lá. E foi muito bom, muito bom. Tá bom, pegamos o avião, pousamos aqui em Congonhas. O avião pousou meio torto. O Murilo falou assim, querida, eu te amo. Até a nossa outra vida. Que o avião, é sério, o avião, o menino estava meio torto. E quando pousou, eu falei, pronto, não vai frear não. Vou chegar do outro lado da vida. Mas aí deu tudo certo. Continuando. Lá vem o Vini, né Vini? Vini Girioto, que está aqui na live. Foi buscar a gente no aeroporto. Aí eu disse onde eu estava, ele pegou, foi lá. Eu já estava na parte de baixo. A gente se desencontrou. Eu lá no sol de milhões, né? Com dor de cabeça, tontura. Falei, meu pai do céu, será que eu já vou partir para outro plano? Gente, me deixe mais um pouquinho aqui. Eu quero viver mais. Tá bom, o Vini achou nós. Lá vem nós, tranquilo. Eu ainda tirei um cochilo que eu estava morrendo de sono. A bateria do carro do Vini pipou. Lá vai nós ficar no acostamento. Nunca andei de guincho na minha vida. Foi a primeira vez. Aí vem o Vini, chamou o guincho. Lá vai nós de guincho. Ficamos lá no Vou Fazer Propaganda. Lá no... Coisa lá. Tem um posto de gasolina. Vini para Saracaba. Aí fui lá, eu andando lá de guincho, mas foi... Nossa, foi muito bom. Aí o motorista do guincho falou assim, calma, isso é normal, coisa mais natural do mundo. Eu falo isso para a minha cabeça, que só quer a minha casa. Me deitar, aí tá bom. Chegamos, aí veio outro rapaz que o Vini já providenciou e levou a gente. É sério, minhas aventuras são de milhões. Falei, não, eu vou fazer uma live. Aí eu falei, não, eu tô muito cansada, não vou fazer live, não. Deixa amanhã, quando eu fizer minha caminhada, eu pego e conto minha história de milhões para você. É, meu filho, os bastidores ninguém quer, né? E sem água, não tinha água nem para beber, porque a preciosa aqui já bebeu a água toda. Ai, meu Deus, fui sentar lá num toco lá de uma árvore, as formigas, as formigas virem. Falei, não, deixa eu ficar em pé mesmo. Ai, meu Deus do céu, é sério, minhas histórias são muito engraçadas, muito engraçadas. Mas eu agradeço muito, eu agradeço muito, eu não reclamo, eu só faço é agradecer o Vini. Lene, pelo amor de Deus, me perdoe, eu falei, Vini, calma, carro quer. O meu carro pode quebrar, o carro de qualquer outra pessoa pode quebrar. Então se controla, para que ficar assim, importante, é que deu tudo certo. E foi a primeira vez de guinche, o guinche era, como é, meu Deus, não é de gasolina, é elétrico. Eita, mas foi bom. E o motorista fez a gente dar risada até chegar, foi muito rápido, foi muito engraçado. As aventuras da Lene, exatamente isso. Foi as minhas aventuras. Aí aqui agora eu quero falar e agradecer a todos vocês de coração. Eu estava fazendo as caminhadas, né? Hoje eu falei que mais cedo, quando eu fui para a caminhada, falei que eu ia fazer a previsão. De uma previsão que veio para mim de madrugada. Mas eu vou deixar ela para domingo, porque quando eu estava fazendo a caminhada, eles vieram e falaram, agora não, tem mais coisa para te mostrar. Então assim, eu vou deixar eles mostrarem mais e falarei. Eu tenho certeza que até domingo vem tudo. E se não vier, eu aguardo. Eu não tenho aquela loucura, eu tenho que postar porque eu tenho que chamar atenção. Não, não é isso, entendeu? Então, vou esperar mais. Porque se eles falam, não mostra agora, então eu não tenho o que mostrar. Eu respeito. Eu respeito a minha espiritualidade e os pais e fundadores. E vocês viram esse desenho que acharam na plantação? Eu não falei que eles estão dando sinais? Nunca estivemos sozinhos. E nunca vamos estar. Nunca. Falamos muito sobre isso no Rap 77, que é do Juno Coimbra. Falamos muito sobre isso, entendeu? Então assim, quando o Juno postar lá no canal dele, no YouTube, se inscreve lá, vamos fazer esse menino bater os 100 mil para ele ganhar a plaquinha dele também. Quando ele posta lá, eu posto o link aqui, vocês se inscreve e assistem. E eu estava tão atordoada que agora que eu vim ver que eu estou com 2 milhões e 300 mil seguidores comprados. Porque eu não tenho, né? É o que o povo diz, né? Eu achei um desenho lindo, é, demais aquele desenho. Humanamente, não se consegue. E nas ilhas dinásticas, tem também. Tem também. Os alienígenas estão com nós, gente. Não adianta. Menino, eu nem conto para vocês. Mais uma das minhas aventuras. Mas essa foi agora mesmo. Eu fiz a caminhada, corri, alimentei meus filhotinhos lá. Eu chamo os rumizinhos. Na hora que me viram, quando eu viajei, eu mandei a Duda e a Aline, né? Estavam indo lá e alimentando. Mas foi tão bonitinho, tão bonitinho. Hoje eu, Rumiuzinho, veio tudinho correndo. Aí eu peguei e alimentei eles, que eu faço uma volta caminhando só de alimentação. Aí a segunda eu faço correndo e a terceira eu decido se eu faço ou se eu venho para casa, porque as pernas já morreram, entendeu? Aí eu estava vindo no carro e o Murilo botou na rádio. Eu comecei a ouvir a rádio. Aí veio, meu Deus, muitos anos que eu não escuto essa música do Chitãozinho Chororó. Dizia um poeta. Eu acho que é isso que fala. Oh, meu Deus, eu cantando. Cantora de centavos. Aí veio essa música. Meu pai, nossa, na mesma hora eu comecei a me arrepiar e chorar, porque me lembra a minha infância e a criaturinha que eu via, que agora que eu entendo que é alienígena, que eu chamava ele de Scott. E quando eu ouvia essa música, sempre via ele. Ou então, quando eu sentia muito medo. Muito medo ou algo de ruim que vinha para mim. Ele pegava e aparecia. E essa música também, via junto. E hoje eu descobri que eu vou tomar uma cervejinha, porque eu estou de férias. Lá no Rio eu estava lá plena, sem tomar nada. Hoje eu vou tomar uma cervejinha no pesqueiro, que eu vou almoçar fora, claro, e vou escutar essa música. As meninas vão dizer assim, ah, não, minha mãe com essa música vai repetir umas 50 vezes. Vai ser desse jeito. Lene, você não fala sobre as eleições? Eu já falei sobre as confusões. Aconteceu tudo que eu disse. E sobre quem ganha e quem não ganha, eu fiz em 23 de 12 de 2021. E essa previsão está guardada, né? E quando sair o resultado, será postado. E eu não quero esticar aqui na live, porque a live é para coisas boas, entendeu? Quero responder vocês, fazer o bem para vocês. Não colocar aqui. Porque se fala, vamos supor, né? Eu falo, quem ganha é o Bolsonaro? Ah, então, não sei o quê. Você é o Lula? Ah, não sei o quê. Então, eu prefiro não falar. Vamos fazer uma live para a gente se engrandecer. Falar de coisa boa, de coisa positiva. Entendeu? É isso. Vamos falar de política, não. Vamos deixar isso para lá. O que eu disse foi o que aconteceu. Teve morte, entendeu? Falei quem seria o vencedor, mas aqui eu não vou falar. Está gravado no programa que eu fiz, da 89 Rock. Entendeu? Então, vamos falar de coisa boa aqui? E vamos com calma nesse segundo turno, todo mundo se respeitando, porque o que eu vi mais foi baderna. Recebi um monte de direct de gente falando que eu sou uma nordestina filha da... que eu tinha que morrer, que não sei o quê, essa baderna. Gente, para que isso? Eu queria de coração, de coração, que as pessoas brigassem por um mundo melhor com tanta força que brigue, que brigam pela política. Entendeu? Brigassem de forma positiva por um mundo melhor. Eu queria que os políticos brigassem pelo povo com a mesma intensidade que eles brigam nas redes sociais. Já pensou que maravilha? Já pensou que mundo incrível que a gente ia viver? Se os políticos brigassem por nós. Eu quero que o pobre, que o fulano, que o ciclano tenha uma boa escola, tenha uma boa educação, tenha uma boa saúde, que tenha um bom emprego. Entendeu? Se fosse assim, vocês têm noção do mundo incrível que a gente ia viver? Mas não. É brigar para quem vai para o poder. É poder. E você é o trouxa que fica matando, perdendo sua família, seus amigos, seus irmãos. Por quem? Não está nem aí para você. Não está nem aí para você. Faz uma coisinha aqui, outra ali. Mas poderia fazer melhor. O máximo. Entendeu? Fazer o máximo. Porque é você que põe ele lá no poder. O mínimo do mínimo que o político tem que fazer é o melhor por você. Te dá uma boa educação. Te dá uma saúde. Te dá o direito de comprar suas coisas. De ter sua casa. De ter seu carro. Entendeu? É isso. Eu peço de coração. Não briguem por político. Vá lá com a sua roupa comum. Faça a sua votação. Venha para a sua casa. Porque nesse segundo turno haverá muita, muita, mas muita confusão. Briga, morte, acidente. Entendeu? Vai ser muito pesado esse segundo turno. Deixa o like de vocês. Se inscrevam nesse canal. O canal da Lene Sensitivo está na descrição desse vídeo. Inscrevam-se lá. Forte abraço a todos. E até a próxima. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do Vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do Vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente. Inclusive já foi citado no Guinness Book. O Livro dos Recordes. Vidente Rodrigo Tudor. Um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já sua consulta.